A América Mineiro, conhecido como líder da Série B, só pra constar, o Goiás tem um jogo a menos. E é o próximo jogo já, hein? Pai e filho, vai enfrentar o Eduardo Batista, o Nelsinho. Bem lembrado aí agora, pelo Cazé. E aqui o América vem do Dudu Vieira. É o repórter que é o Cazé. Tá trabalhando na concorrência? Dois empregos, né? Mais atrás que aparece pro jogo é o Emerson Santos. Na frente o toque pro Matheus Regis. Tirou bem, entregou no Gé. Tá sendo marcado em caro, o grande lance vem pro chute da Uberson. O Guriço não tá fazendo live, tá correto. Eu tô trabalhando na gol. É o Roger Cazé, não é? Que bolão. Gol do América! Fabinho aumenta a vantagem. Reconhecendo a jogada do Berits. Tipo assim, tem mais gente no estádio na Série B do América do que na Série A. Eu tô maluco, não? Ele encontra o Fabinho, deu um toque e a defesa da ponte só olhou. Mais atrás, Felipe Amaral. O lançamento é muito bom. Daniel Portes pra fora! Chegou batendo e acabou perdendo o gol. Como eu falei aqui, estatística às vezes quer dizer pouca coisa. 13 a 11 e a ponte não chegou perto de fazer o gol. Elvis, gol a bola, chance da ponte, não vai! Eu discuti sobre o Benítez com você no Twitter quando o Crespo poupou ele. Saudades disso. Papo reto, mano. Pô, que merda. Eu discuti sobre isso com você? Porra. Coloca a velocidade e evita sair do Felipe Azevedo. Tem só 2.800 pessoas? Não, beleza. Mas tipo assim... É... Porra, é foda porque... Não dá... Porra, é complicado. Mas tipo assim, por exemplo... Calma aí, ó. Aqui, ó. América Mineiro 0, Curitiba 3, pela Série A do ano passado, teve 1.943 pessoas. Tá ligado? Por essa tu não esperava. Agora tu ficou fudido. Peguei o jogo aqui, porra. Peguei o jogo aqui pra ver legal. Mas tipo assim... É... Deixa eu ver, ó. Calma aí. América Mineiro 3, Grêmio 4. Em 2023, teve 3.008 pessoas. Se tu colocar aí que 2.000 são no Grêmio... Tá ligado? Daí já fica essa... Então tipo assim, tem uma... Tem a matemática aí rolando. Saiu bem da marcação agora o Novaes. Boa abertura. Chega a ponte. Dentro da área 3. Espera um cruzamento pro Novaes de cabeça na trave. Saldo 5, né? O Ceará passaria no saldo novo. É, o time brigar pela liderança chama mais o torcedor também. Sempre equilibrado. Não chamou pra caralho, mas tipo assim, chamou. Moleque, eu juro por Deus. O moleque perguntou, né? Em agosto, quando você voltar a fazer live aqui na... Tipo assim, só pra deixar claro, né? Eu vou estar em live aqui no meu canal no Twitch, tá? Se você quiser me assistir aqui, a gente vai estar transmitindo o jogo da Eurocopa e da Olimpíada, beleza? É, o dia inteiro. Live, uma porrada de gente aparecendo. Vai ser legal pra caralho. Vai ficar à vontade se você não quiser também. Mas tipo assim, o moleque perguntou. Como é que você acha que vai estar o G4 da Série B, né? Eu não faço ideia. Deve estar meio uma merda, basicamente. Mas tudo bem. Mas quando chegar na reta final da Série B, se o América estiver brigando pra subir, eu vou ter a maior satisfação de ver um jogo aqui onde vai estar lotada essa porra de torcedor do América. Tipo assim, sei lá, irmão. Um América e Goiás na reta final, buscando a liderança, tá ligado? Vai estar lotado. Não é possível. E pô, pra variar, essa frase é sacanagem. Mas a Série B tá gostosinha, tá? Quem tá ligado, tá ligado. A Série B tá uma uva, filho. A Série B tá bacana de ver. Quem tá acompanhando não tá se arrependendo. O América é líder. O Goiás tá bem pra caralho pra ele assumir a liderança. Tem um jogo a menos. O Havaí tá bem. O Santos começou bem pra caralho. Já perdeu três seguidas. Tá no bolo, olô. O Ceará tem um jogo a menos. Se vencer, tira o Santos do G4. O Operário tá na briga. O Mirassol tá bacana. O Curitiba tá cambaleando. Mas o Sport, que tá em décimo, tem dois jogos a menos. Se ganhar os dois... Vai lá pras cabeças, hein? Ou seja, tá pegado. Tá tudo pegado, irmão. O que tá pegado, irmão.